História de obra, episódio número 30, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um dos temas que eu considero um dos mais importantes na indústria da engenharia e da construção civil, que é a fase de negociação, de prospecção de novos negócios na engenharia e na construção civil. Para ilustrar isso que eu estou falando, eu vou trazer um exemplo real da minha prática, da minha vivência profissional, e aí eu vou explicar no final um novo projeto que eu estou desenvolvendo com um grande colega, um grande amigo nessa área. Então vamos começar com um exemplo do que é esse mundo de prospecção de novos negócios na engenharia, na arquitetura, algumas nuances, algumas coisas importantes só para vocês entenderem. Muito bem, eu trouxe aqui um rascunho e uma figurinha para vocês. Então para vocês entenderem, isso aqui é o terreno A, onde tinha a construção de um restaurante. Um restaurante tradicional na cidade estava construído nesse terreno A, que era de propriedade do dono do restaurante. Então esse terreno aqui tinha uma área construída nele de mil metros quadrados, que era a área do restaurante, que era do dono do terreno. Era dono do terreno, dono do imóvel, da construção. E esse terreno A tinha um potencial construtivo de 25 mil metros quadrados, ou seja, podia construir muito mais do que aquilo que estava construído naquela área. Muito bem, e o que aconteceu aqui? Uma construtora grande, uma incorporadora grande, resolveu construir, resolveu propor para o dono do terreno, que também era o dono do restaurante, que ele saísse dessa área e ganhasse participação de um percentual daquilo que ia ser construído. Ou seja, ia ser construído 25 mil metros quadrados naquela área, que tinha só mil. Então seria interessante para o dono do terreno e do prédio lá de mil metros, demolir, claro, esse restaurante antigo e tradicional na cidade, sair de lá e ganhar uma participação nessa obra. Muito bem, o que o dono do restaurante propôs? Tudo bem, eu saio, aceito a proposta de ganhar esses 30%, 40% do que vai ser construído, mas eu preciso, eu quero continuar com a minha atividade de restaurante, eu quero continuar meu restaurante. Meu restaurante é antigo na cidade e eu quero ter ainda essa minha atividade. Tudo bem, aí a construtora achou um outro terreno, com uma outra edificação que já estava construída, uma edificação no terreno B, que já tinha 9 mil metros quadrados de área construída total, o potencial construtivo era de 9 mil, e tinha uma área disponível nessa região de mil metros, que era exatamente a área que ele tinha no terreno próprio dele, do dono do restaurante. Então, aconteceu, realizou o negócio, então uma obra nova de 25 mil metros quadrados foi viabilizada dessa maneira. Então, é importante vocês conhecerem esse mundo, porque tudo que acontece numa obra foi conversado em uma negociação antes, entre partes diferentes, entre diferentes interessados, diferentes motivos, que cada um quer construir um determinado prédio, fazer um determinado empreendimento, investir em uma determinada área. Então, esse foi um exemplo e eu quero trazer para vocês a novidade. Aqui nesse final desse História de Obra, episódio 30 já, eu vou lançar um livro com o arquiteto Paulo Hervig, que ele tem mais de 14 milhões de metros quadrados projetados e executado já no Brasil e em outros países do mundo. E envolve muita negociação, muita prospecção de novos negócios, só que é uma negociação, uma prospecção feita com um método, que é o método que o Paulo desenvolveu, passo a passo, envolve medições, é um método, é uma estratégia de atuação no mercado que nenhuma universidade ensina. Então, em breve a gente vai lançar esse livro, espero que vocês gostem. Vocês vão aprender bastante sobre esse mundo, sobre os bastidores, o que vem antes de uma construção em si. E eu acho que vocês vão gostar muito. O foco do Paulo é a arquitetura industrial, então eu acho que é um nicho bem grande, enfim, tem muitos exemplos muito interessantes que vocês vão gostar. Então é isso aí, nos próximos episódios de obra vai vir muita coisa legal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.